Modernizar o passado é uma evolução musical Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos O medo da origem ao mal O homem coletivo sente a necessidade de lutar O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade Viva Zapata, Viva Sandino, Viva Zumbi, Antônio Conselheiro Viva Zumbi, Antônio Conselheiro Todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança Eu tenho certeza, eles também cantaram o dia Há um tempo atrás se falava em bandidos Há um tempo atrás se falava em solução Há um tempo atrás se falava em progresso Há um tempo atrás que eu via televisão Viva S. Europa O que eu não entendi fazia sexo, fazia, fazia sexo Eu sou a negativa, a lei do meu governo Eu me envergonho, eu me envergonho Eu vim amando, a pena que eu me envergonho O que eu não entendi fazia sexo, fazia, fazia sexo Eu sou a negativa, só me tomou Muladeira, morrendo, morrendo, favela A polícia agastou, me enviando, torramou dela Aconteciou, me convenciam, me sentou Quando me matava, percebeu, ela abria Ele falava, o que os seus reis da fala Eu fui comigo, era assim, ele lá E cada morro, uma história diferente E a polícia mata, já tem emoção E ganhar a emoção que hoje já virou banhido Pra poder comer um pedaço de pantão do flutuidor E noorno de flutuidor Eu me envergonho, eu me envergonho Contrinha, contrinha, batom, da pena que abilundar E no olho em poder, fazia sexo, fazia, fazia sexo E seu alicado, só que morro, ladeira, corrego, pego, favela A polícia, a casa, os dinheiros no ramo dela Acontecia e hoje acontecia no sertão Tudo um bando de macaco, perseguia, ela brilha O que ele falava, o que o senhor já ainda falou Eu corrego comigo, para a gente que ele fala Em cada morro, uma história é diferente E a polícia mata gente inocente E quem era e não sou que hoje já virou bandido Pra poder comer um pedaço de moto, todo um fudido Banditismo, por cura maldade Banditismo, por necessidade Banditismo, por cura maldade Banditismo, por necessidade Banditismo, por uma caixa de glacê 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 Legenda por Sônia Ruberti Muito obrigado.